Como foi deferido pelo diretor-geral, vamos agora à leitura do item 2, assunto. Recurso administrativo interposto pela CELG Geração e Transmissão S.A. em face do despacho número 1793, barra 2018, emitido pela Comissão Especial de Licitação, que decidiu pela habilitação, entre outras, da empresa Estelite Power Grid, Ventures Limited, no leilão de transmissão número 2 de 2018, Anel. Bom, informo que tem também pedido de sustentação oral da empresa, pelo senhor Daniel Vinícius Nunes Vieira. Agora, a leitura do relatório. O que passa o relatório, ele é similar ao relatório anterior, que já iniciu no item 4, que é em 17 de agosto, a Lara Jack. Eu inicio no item 4, que é quando a gente apresenta a argumentação da CELG agora, que é o que difere. Então, em 20 de agosto de 2018, a CELG GT enviou, por meio eletrônico, recurso administrativo em face ao despacho 1793, de 2018, questionando a habilitação da Estelite Power Ventures Limits para o lote 12 do leilão. Em 22 de agosto de 2018, a CELG GT protocolou, na Anel, o documento original. E o recurso apresentou as seguintes alegações. Descumprimento ao disposto no item 10.813 do edital, haja vista que a Estelite não apresentar autorização para seu funcionamento no Brasil, inobservância às exposições do item 6.23 do edital, que estabelece que os licitantes estrangeiros devem apresentar declarações emitidas por instituição de direito público ou notário público, confirmando a inexistência de documentos equivalentes no país de origem da licitante, e declarações relativas à inexistência e a equivalência de documentos foram emitidas por integrantes da própria empresa indiana. Então, pelo ofício 68, de 21 de agosto, a Comissão Especial de Licitação, a Estelite Grid foi notificada, assim, o exercício do contraditório se passou para a empresa. Em 23 de agosto, a Estelite enviou, assim como fez no recurso anterior, por meio eletrônico, as contras-razões ao recurso. Em 24 de agosto, protocolou o documento original, sustentando que o item 10.8.1.3 do edital não se aplicava a ela, e que, ao contrário do que alegava a CELV-GT, cumpriu o disposto no item 6.23 do edital, pois o Consulado-Geral da Índia, em São Paulo, instituição de direito público, atestara a veracidade das informações por ela prestadas. Então, a CEL, em 3 de setembro de 2018, publicou no Douro Despacho 1971, de 2018, no qual decidiu conhecer por tempestivo o recurso interposto pela CELG, em face do espaço 1793, que habilitou, entre outras, a Estelite, e, no mérito, negou-lhe provimento, e encaminhou o processo à diretoria para proferir seu julgamento. É o relatório. Chamo para sustentação oral, agora pela CELG, o senhor Daniel Vinícius Nunes Vieira, procurador-geral. Informa ainda que o senhor tem 10 minutos. Muito obrigado. Com o bem do presidente, diretor André Pabitone, relator do processo, estendo aos demais, os demais presentes. Bom, a CELG geração em transmissão, ela tem passado nos últimos seis anos por reestruturação, e vem, desde então, participando de leilões de geração em transmissão, tendo, sendo efetiva a sua participação, inclusive com vários votos ganhados, e alguns perderam. E, dentro de todo esse tempo, a gente tem uma relação amistosa com a Comissão Especial de Listação, pelo presidente, e nunca tivemos a necessidade de interpor um recurso ou alguma decisão da ANEL. Contudo, nesse ponto, nós trazemos duas argumentações que destoam um pouco do cumprimento do direito administrativo, da lei de licitações, do edital de licitação, da lei de licitação brasileira. Trabalho com licitações há seis anos, e é imperioso que o edital é a regra do consórcio, a regra do certame. E, nesse ponto, a gente destaca uma questão que é a Sterlite, ela atua efetivamente no Brasil ou ela não atua efetivamente no Brasil? Qual é a documentação que se deve apresentar para a habilitação? Então, a lei federal, a 8666, ela dispõe que a empresa estrangeira com funcionamento no Brasil, ela deve apresentar um decreto autorizando que ela funcione no Brasil a ser emitido pelo chefe do Poder Executivo Nacional, presidente da República, que, recentemente, foi delegada essa função ao ministro da Casa Civil. O edital de licitação, no item 1831, replicou o que traz a lei, onde deverá ser apresentada a cópia autenticada da decreto de autorização e ato de registro de autorização para o funcionamento. Do mesmo modo, para as empresas que não funcionam no Brasil, no artigo 32, parágrafo 4, traz que as empresas que não funcionam no Brasil devem, na medida que possível, apresentar a declaração de equivalência de documentos no país de origem mediante documentos autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por trator juramentado. E, quando ele traz autenticados pelos respectivos consulados, a ANEL traz no seu ponto, o 632, a questão de que a autenticação deve ser feita pelo consulado brasileiro na Índia e não o consulado indiano no Brasil. Está aí um primeiro ponto, que foi descumprida a regra digital. Mas, será que vale a pena descumprir a regra digital? Será que não foi rígido? Será que nem é antisonômico? Creio que, se for para a aplicação do texto da lei e da licitação, deveria ter sido observado. Está lá disposto. A utilização do 1098 edital, por já constar no processo de habilitação, aí é o que está, a Starlight traz no recurso desse ano, de que ela não apresentou habilitação técnica, porque foi habilitada em 2016. Então, tem um regramento digital que a impediu. E a habilitação econômica financeira ela traz da empresa estrangeira. Bom, a habilitação técnica feita em 2016 foi inicialmente por uma empresa estrangeira, que depois se construiu na empresa brasileira. Então, se a assinatura do consórcio, do contrato de concessão foi com a empresa brasileira, a habilitação é da empresa brasileira. Bom, então, ela se vale de uma habilitação de empresa brasileira para uma empresa estrangeira e não tem funcionamento no Brasil? Não sei. A Starlight traz também que ela é controladora de concessionárias de transmissão, ou seja, ela tem três contratos de concessões no Brasil, duas de forma que é controladora direta e uma de forma indireta, cujo capital empregado já supera mais de 2 bilhões de reais de investimento e com esse legão ela vai passar dos 4 bilhões de investimento no Brasil. Bom, uma empresa estrangeira com investimento no Brasil burlando normativa brasileira de que, ah, se é participação em sociedade empresária, se é em S.A.S. eu posso investir o quanto tanto eu quiser sem passar pelo crivo do direito nacional. Onde é que fica o artigo 176, parágrafo 1º da Constituição Federal? Onde é que fica a soberania nacional? Por que o Código Civil dispõe que é necessário uma verificação do Poder Executivo Nacional, maior cheia da autoridade do país para verificar quais as intenções dessa empresa no Brasil? Trago aqui o posicionamento do nosso colega. Bom, a análise a ser feita pelo presidente da República não é somente do investimento do capital, mas também da idoneidade da empresa dentro do Brasil. Então, caberia a ANEL fazer essa análise e não o presidente? Partindo do pressuposto de que ela é uma empresa estrangeira, a ANEL, na habilitação do Legão 05-2016, ela dirigenciou a Esterlight, pois ela havia prestado atestado que certificasse com a relação que não dispõe sobre todos os documentos administrativos exigidos. No item 2, não foi possível qualizar o decreto de autorização. Após o dirigenciamento feito a Esterlight, a comissão de licitação decidiu que os documentos necessários à habilitação foram apresentados e que o decreto de autorização só é exigido em caso de proponentes estrangeiros em funcionamento no país. Naquela ocasião, a Esterlight trouxe um argumento muito plausível para a época de que, bom, eu não tenho relações no Brasil, estou vindo agora e se ganhar vou criar uma ESPE brasileira e regularizo. Bom, a partir daí tudo bem, mas depois de 3, 4, participações, 3 contratos de concessão, ela já ainda não tem funcionamento no Brasil? Ainda no relatório da ANEA, ela traz lá, foi o que eu coloquei. Também não precede a sustentação de alegação da recorrente quanto ao suposto desatendimento. Deveras, conforme aduzido pela contrarrazoante, não possui qualquer atividade em solo nacional anterior à participação deste leilão. essa argumentação, ela foi para aquele leilão, para esse, continua prevalecendo? O Código Civil, bem colocado, os documentos serão autenticados em conformidade com a lei nacional legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede. O Código Civil, mais uma vez, é facultado ao Poder Executivo para conceder autorização e estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. O parágrafo único, principalmente, constará o montante de capital destinado à superação do país. Então, ora, a ANEL, ao obrigar as empresas estrangeiras a construir uma cidade de propósito específico no país para assinatura de contrato de concessão, ela não pode facultar o descumprimento de outros itens. Então, a apresentação da documentação de empresa estrangeira residente no país pelo decreto ou a declaração emitida pelo consulado brasileiro na Índia, em caso de empresa não funcionamento do país, ele não pode ser relativizado. Obrigatoriamente, tem que ser cumprido, porque a Constituição da SPE não a torna uma empresa brasileira, ela a torna uma empresa estrangeira investindo no Brasil. E um dos objetivos da decreta federal é analisar o capital a ser destinado às operações. Então, a ANEL, quando ela desobriga a apresentação, ela traz para si a análise desses requisitos que é por mérito do presidente da República. Como é que a gente pode aceitar que um documento feito pelo escritório de advocacia trilegal, contratado pelo Starlight, possa ser assinado? Possa ser apresentado como uma declaração pública para ser efetivado? Como é que acreditar que um carimbo, inclusive ilegível, colocado na habilitação, possa ser acreditado a um consulado, pode ser acreditado ao Ministério de Comércio Exterior? A ausência de autenticação do consulado brasileiro na Índia? O item 6.3, 2.3, ela é específica, autoridade consular brasileira do país de origem e traduzida para o tratador de recomendado. Esse item 15 é das contrarrazões da Starlight. Ela afirmando que não entregou esse documento, ela entregou um documento pelo Consulado Geral da Índia em São Paulo. E o relatório da ANEL, da Comissão Especial de ontem, da mesma forma. O que foi entregado foi uma declaração do Consulado Geral da Índia em São Paulo. Bom, diretores, o que eu venho novamente solicitar é que seja verificada. Qual que é o papel da ANEL, qual que é o papel da Presidência da República e o que nós queremos para um setor tão importante do Brasil? Sem dúvida, a Constituição Federal, ela delegou a competência para trabalhar sobre o direito de energia, sobre as águas, sobre o petróleo, sobre a segurança? Não por acaso, mas para estratégia, muito estratégia para o país. Então, você permitir que empresas que não cumpram as suas legislações no país de origem, uma empresa que não cumpre a legislação no Estado brasileiro, uma empresa em que se burla da possibilidade de investir em sociedades anônimas, mesmo tendo mais de 4 bilhões de investimentos em quatro empresas localizadas no Brasil, uma empresa que participa isoladamente do certame, mas que a habilitação é feita em consórcio, com 0,01% de uma empresa não habilitada, ou seja, a ANEL está autorizando que empresas não habilitadas assinem contrato de concessão, por menor que seja a participação, isso é relevante. Há sempre um direito de preferência, há sempre direito de sucessão, é essa reflexão que eu trago, se não para esse leilão, para que a gente evolua para os próximos leilões, porque a norma não pode ser relativizada, ela não pode ser esvaziada, se eu tenho um item no edital que determina o cumprimento, ele tem que ser cumprido, se não é desejo da Comissão Especial e da ANEL continuar cumprindo esse regramento, que se retire do edital, que não seja norma para os próximos. Então, o questionamento da SELG não é sobre esse lote específico, é sobre o que está acontecendo. Nós tivemos vários exemplos de empresas estrangeiras participando de leilões, entregando concessões, tanto na geração quanto na transmissão, estamos com problema na distribuição, é esse o papel? É isso que nós queremos? Eu acho que a ANEL não deve trazer para si a análise que é da presidência da República, e penso que os editais necessariamente devem cumprir. Desculpa se extrapolei, desculpa a regrinação, mas porque, por trabalhar tanto tempo para acreditar nessa empresa, por acreditar nessa agência reguladora, senhor presidente, é que a gente faça que, no mínimo, seja diligenciado, conforme colocado pelo doutor Daniel anteriormente, para que se verifique realmente qual é a intenção e qual é a procedência da Starlight em estar aqui trabalhando. Muito obrigado. Obrigado, agradeço o representante da empresa, procuradoria. Aqui os itens dois e três tratam de recursos interpostos contra a decisão da CEL, que habilitou a empresa vencedora do leilão de transmissão dois de 2018. Em linhas gerais, como foi exposto pela tribuna, os recorrentes questionam alguns aspectos formais relacionados ao funcionamento da empresa no Brasil, bem como alegadas irregularidades na documentação por ela apresentada. Todavia, pela motivação exposta na decisão da CEL, constata-se que não há irregularidades na habilitação da empresa. Primeiro, porque o Brasil e a Índia são signatários da Convenção da Pochila da AIA, que foi promulgada no Brasil pelo Decreto 8.660 de janeiro de 2016, e que tem por objetivo simplificar a legalização de documentos entre os países signatários, permitindo assim o reconhecimento mútuo de documentos brasileiros no exterior e de documentos estrangeiros no Brasil. E segundo, também porque a empresa vencedora apresentou uma certidão do Consulado Geral da Índia, que atesta a inexistência de alguns documentos correspondentes naquele país. Portanto, a Procuradoria opina pelo indeferimento dos recursos e pela consequente homologação e adjudicação do objeto do leilão de transmissão 2 de 2018. como o recurso é similar, os argumentos o mesmo, até para beneficiar o julgamento pelos senhores diretores, a gente concedeu a inversão da atender o pleito do agente e tivemos as duas sustentações orais. Então, a título de organização, vou ler aqui a fundamentação do item 1, que é o recurso da Lara Jack. E depois, a gente submete a votação do item 2. Então, voltamos ao item 1. A Procuradoria muito bem se manifestou e uma manifestação importante, porque a discussão aqui tem caráter jurídico, então é importante a gente ter essa contundência da Procuradoria e passo a leitura do voto. Sobre a tempestividade, o edital do leilão número 2 de 2018 estabelece no item 15.1 de que dos atos da CEL caberá recurso administrativo a ser interposto no prazo de cinco dias úteis a contarde da sua publicação nos termos do artigo 109 da lei 8666 de 93. O despacho 1793 de 2018 foi publicado no Diário Oficial da União em 13 de agosto, assim o prazo recursal iniciou em 14 de agosto e terminou em 20 de agosto. A recorrente interpôs a petição recursal em 17, portanto, tempestiva. A CEL atestou que a Sterlite Power apresentara tempestivamente as contras-razões em 23 de agosto com observância ao item 15.6 do edital. Sobre as preliminares, em relação às preliminares arguidas pela Sterlite Power em relação ao recurso do consórcio Lara Jack, a CEL verificou que um mandato assinado pelo senhor Marcelo Napoleão Pestana, conferindo a integrantes do escritório de advocacia Nilo e Almeida advogados associados, poderes a representar o consórcio Lara Jack, tinha validade em conformidade com a cláusula quinta do instrumento particular de compromisso de constituição de consórcio, celebrado entre a empresa Lara Jack, anexado ao mandato de segurança citado. Quanto à legitimidade do consórcio Lara Jack, a CEL assinalou que a mesma decisão judicial que franqueou a participação do consórcio no leilão já assegurou o direito de, em caso de oferta do lance vencedor, apresentar os documentos de habilitação e os eventuais recursos administrativos cabíveis e que o consórcio visava pelo recurso contra a habilitação da Esther Light tornasse o ofertante do lance vencedor, o que ocorria em caso de inabilitação do primeiro colocado. Então, diante disso, deviam ser reconhecidos a legitimidade e o interesse recusal do consórcio Lara Jack. Agora, sobre o mérito. A recorrente sustentou a presença de supostas irregularidades na declaração de inexistência no país de origem da proponente, no caso a Índia, de documentos equivalentes aos solicitados no edital, como previsto no item 623. Então, segundo a comissão de licitação, o consulado-geral da Índia em São Paulo atestara página 262 dos documentos de habilitação da recorrida. Então, o consulado-geral da Índia em São Paulo atestara a veracidade das declarações apresentadas pela Esther Light Power Grid relacionadas aos documentos exigidos no edital, as quais foram certificadas pela Câmara Indiana de Comércio e Indústria, pelo Ministério de Assuntos Exteriores do Governo da Índia e chancelada pelo serviço notarial daquele país. Nas contras-razões, a Esther Light Power Grid salientou que não fosse suficiente a declaração do consulado-geral da Índia em São Paulo, uma instituição de direito público para fim de atendimento às exposições dos itens do edital à luz do ordenamento jurídico indiano, os secretários de empresas têm autoridade para representar a companhia que fazem parte na assinatura dos contratos, autenticação de documentos ou procedimentos e ainda a realização de declaração em nome da companhia, os quais, para fim de eficácia em tal jurisdição, têm sua validade assegurada pela lei societária, incluindo o Instituto de Secretários de Companhia da Índia, que é o órgão regulatório de todos os secretários de empresas na Índia. A esse respeito, a CEL observou que, como do Brasil e a Índia são signatárias da Convenção de AIA, que permite o reconhecimento mútuo de documentos brasileiros no exterior e de documentos estrangeiros no Brasil, a única formalidade a ser exigida para reconhecimento no Brasil da veracidade da assinatura, da qualidade e da autenticidade de documentos emitidos em países estrangeiros, era o selo ou o carimbo apostado pela autoridade competente do país de origem de tal documento. Então, a CEL atestou que esses foram os procedimentos adotados pela Sterlake Power Grid quando da apresentação dos documentos de habilitação, em especial a declaração de inexistência de documentos equivalentes no país de origem. E, diante disso, os argumentos da recorrente deviam ser indeferidos. O recorrente afirmou também que não é crível que não há na Índia nenhuma certidão equivalente à certidão negativa de falência brasileira quando há naquele país uma lei de falência chamada Insolvence Bankrupted Code e foi apresentada aqui em sustentação oral. A esse respeito, a Comissão Especial de Licitação esclareceu que a Sterlite Power na condição de empresa estrangeira apresentou o documento exigido pelo item 623 do edital certificado pelo Consulado Geral da Índia em São Paulo. A declaração de inexistência de documentos equivalentes em seu país de origem nos termos do anexo F em cujo rol figurava como inexistente na Índia a certidão civil de falência concordada em recuperação judicial e extrajudicial prevista no item 10. 10. 1. Do edital. Tal declaração veio acompanhada de parecer jurídico de escritório de advocacia da Índia atestando o teor da declaração nesse aspecto. E sobre esses pontos a Sterlite Grid informou nas contrarrazões que por se tratar de matéria afeita à legislação e regulamentação de países estrangeiros nada mais justo do que se recorrer a juristas nativos do país e questioná-los sobre a existência desse tipo de documentação pública. Diligência essa adotada pela SPGVL no presente processo licitatório por sua mera liberalidade. A propósito destaque-se que o ordenamento jurídico brasileiro não exige apresentação de parecer jurídico sobre a lei estrangeira tendo a tendo a hora recorrida apresentado de boa fé a opinião de renomado escritório indiano apenas para corroborar a conformidade de sua documentação de habilitação. Continua a empresa a Sterlite que de forma ressalta-se que o Consulado Geral da Índia em São Paulo certificou a inexistência de certidão de falência na Índia conforme informação constante no anexo F que acompanha sua declaração bastando tal fato para que se dê por cumprida a exigência do item 623 do edital. E sendo assim o fato de inexistir certidão negativa de falência ou insolvência por autoridade indiana não pode ser caracterizado como descumprimento hora que não bastasse o disposto no item 623 do edital. Tal exigência afastaria da licitação todos os concorrentes estrangeiros que o pradão normativo não obedecesse aos ditames e psilíteres da legislação brasileira. Bom, senhores diretores, o consórcio Lara Jack também argumentou que a Sterlite Grid não apresentara certidões de regularidade fiscal e débitos trabalhistas equivalentes ao FGTS brasileiro. E sob tal alegação, a comissão de licitação da NEL esclareceu que a Sterlite Power Grid apresentara os documentos exigidos pelo edital acompanhados da declaração de inexistência de documento equivalente em seu país de origem e confirmados pela declaração do Consulado Geral da Índia e São Paulo. E diante disso o argumento recorrente deveria ser indeferido. O consórcio Lara Jack questionou ainda a validade das demonstrações financeiras apresentadas pela Sterlite Power Grid alegando que como a lei das sociedades indianas não compunha os documentos apresentados pela Sterlite era inviável a análise de todo e qualquer fundamento aduzido com o superdâneo nesta como a comprovação de que o último ano fiscal na Índia foi encerrado em 31 de março de 2018 e que as empresas indianas possuíam seis meses para a realização de auditoria estando portanto no prazo legal para apresentar as demonstrações de 2017 e 2018 ainda de acordo com a recorrente o reconhecimento das demonstrações financeiras apresentadas pela Sterlite Power Grid afrontaria o princípio da isonemia conferido pela lei geral das estações a CEL indeferiu os argumentos acolhendo a manifestação da Sterlite transcrita a seguir como se pode notar de simples leitura dos parágrafos anteriores do acordo 99 1999 2014 transcritos pelo consórcio Larajá que sua peça a discussão central do caso analisado pelo Tribunal de Contas da União diz respeito ao prazo conferido pela instituição normativa 1744 2017 para a escrituração das demonstrações financeiras no SED e no SPED e o prazo estabelecido na legislação societária para fins de validade de balanço e atendimento das obrigações de apresentação de demonstrações financeiras relativas ao último exercício social exigíveis e apresentadas na forma da lei para empresas brasileiras em seu acordo o TCU em resumo determina que independentemente de a instrução normativa 1744 177 conferir prazo adicional para a escrituração das demonstrações financeiras o prazo para a conclusão aprovação e publicação das demonstrações financeiras que deve ser observado por empresas brasileiras é aquele conferido pelas leis federais então é a lei das SAs e o código civil brasileiro ou seja o Tribunal de Contas da União não imputa as empresas brasileiras como quer concluir o consórcio Lara Jack nenhuma obrigação de antecipar suas demonstrações financeiras para atender a prazos estabelecidos em procedimentos licitatórios pelo contrário a licitação conferida pelo a lição conferida pelo TCU em sua decisão é de que as empresas brasileiras deverão respeitar o prazo estabelecido na legislação societária não podendo se eximir de tal obrigação sobre o argumento de existe prazo divergente normativo hierarquicamente inferior à norma maior ademais no presente caso por se tratar de uma licitação internacional não existe qualquer obrigação imposta à recorrida a SPGVL de observar as leis brasileiras no que se refere ao período para publicação de suas demonstrações financeiras em detrimento da legislação indiana mas tão somente a obrigação de a recorrida SPGVL entregar documento relativo ao último exercício social exigíveis e apresentadas na forma da lei aplicável a SPGVL bom a comissão de licitação observou ainda que a B3 que presta serviço de assessoramento anel na análise da documentação de habilitação dos proponentes vencedores do leilão de transmissão de energia elétrica igualmente concluiu que os documentos de habilitação apresentados pela Sterlite Power Grid incluindo as demonstrações financeiras eram autênticas e estavam em situação regular a recorrente questionou a credibilidade da Sterlite Power com base nas notícias extraídas na internet com acusações de fomento de agitação industrial manipulação de preço de ações poluição ambiental evasão fiscal e doações ilegais de campanha a CEL analisar tal alegação verificou que tais notícias estavam relacionadas às empresas Sterlite Industries e Vedanta Resources e não mencionavam Sterlite Power Grid Ventures Limited ou empresa da sua cadeia societária como se pode verificar no organograma que está na página 255 dos documentos de habilitação a comissão especial de licitação afirmou ainda que conforme também salientou a recorrida o ordenamento jurídico brasileiro não comporta eventual declaração de inidoniedade com base em arguições meramente especulativas já que depende de rigoroso processo conduzido em respeito aos princípios da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal e diante do exposto conclui-se que o recurso interposto pelo consórcio larajá que deve ser indeferido e aqui eu lembro que num primeiro momento a B3 fez análise da habilitação e considerou a empresa habilitada a comissão especial de licitação fez análise que recomenda que a diretoria considere a empresa habilitada e a procuradoria federal da ANEL órgão da advocacia geral da união anui tanto a conclusão da B3 como da comissão especial de licitação e recomenda que a empresa seja habilitada e para assinar um contrato de concessão onde fica claro os direitos e obrigações da empresa com a união pelos próximos 31 anos que é o longo da vida da concessão a empresa além de todas as formalidades a ser cumpridas eu vou destacar uma tem que fazer um aporte de uma garantia de fiel cumprimento que representa 5% do investimento que se propõe então só diante desse aporte de garantia que esse contrato passa a ter eficácia então acredito que toda a segurança ela está presente nesse processo e outra coisa que eu acho importante dizer esse processo ele é regulamentado trata-se de uma licitação pública tem regra em edital e o edital deve ser cumprido não se impõe regra ou retira a regra a mercedo do interesse da ANEL ou de quem quer que seja não as regras estão lá está tudo muito bem definido e essas regras tem que ser cumpridas então em momento algum a ANEL está dispensando da empresa de cumprir regras de forma alguma nós temos a B3 nós temos a Advocacia Geral da União por meio da Procuradoria Federal na ANEL nós temos a Comissão Especial de Licitação na ANEL todas assegurando que as regras do edital estão sendo cumpridas nesse caso passo a leitura do dispositivo do item 1 a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500 0064-38-2017-43 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo consórcio Lara Jack em face do despacho 1793-2018 emitido pela Comissão Especial de Licitação que decide pela habilitação entre outras da empresa Sterlite Power Grid Ventures Limit no leilão de transmissão número 2-2018-ANEL e no mérito negar-lhe provimento ao voto em discussão Bom dia a todos primeiramente parabenizar o doutor André Peptoni pelo excelente voto a gente escuta com atenção os argumentos das recorrentes mas a gente sempre lembra que o objetivo maior de um leilão ou de uma licitação é pavimentar o maior número de participantes possível e sempre na busca daquilo que é melhor para a sociedade brasileira quando se trata de investimentos dessa natureza a razoabilidade colocada pela CEL em todas as análises acostadas aqui no voto demonstram que nós superamos todos os méritos colocados pela recorrente e não vejo doutor André Peptoni e doutor Rodrigo Limpe nada a ser considerado no voto e eu acho que a agência está conduzindo de tal forma a cumprir todos os itens do edital e não deixou de cumprir nada que venha seja qualquer tipo de negativa de homologação do processo em votação também acompanha relator proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pelo consórcio Larajac e no mérito negar-lhe provimento bom vamos agora ao item 2 o item o recurso apresentado pela Larajac era mais abrangente que o da Selva então os argumentos já foram apresentados todos no voto que acabei de ler de tal sorte que a gente replica no item 2 a argumentação posta no item 1 então passa aqui ao mérito a gente está no parágrafo 11 onde foi questionada o funcionamento da empresa estrangeira a questão da documentação a gente já leu todos esses argumentos eu passo aqui para o item 17 que a comissão especialização verificou que a Esterlight Power cumpriu tais procedimentos por ocasião da apresentação de documentação de habilitação em especial a declaração de inexistência de documentos equivalentes no país de origem e diante do exposto conclui-se que o recurso interposto pela Selva deve ser indeferido então passo ao dispositivo de voto do item 2 a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 4850000648 2017-43 voto conhecendo o recurso administrativo interposto pela Selva geração e transmissão Selva GT em face ao despacho 1793-2018 emitido pela comissão especial de licitação que decide pela habilitação entre outras da empresa Esterlight Power Ventures Limits no leilão de transmissão 2-2018 no mérito negalho provimento então em discussão o debate é o mesmo que já travamos passo a votação acompanho o voto relator voto com o relator proclamo que a diretoria da ANEL por animidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Selva geração e transmissão S.A. Selva GT e no mérito negou-lhe provimento é o voto secretário próximo item da pauta E aí